A Paranaguá do Futuro, a Paranaguá Tecnológica, a Paranaguá dos Pernambuadas, somos todos nós que estamos construindo. Todos nós juntos colaborando, ajudando, todos nós juntos trabalhando juntos nessa Paranaguá que nós somos. A Paranaguá do Futuro, a Paranaguá do Futuro, a Paranaguá, O Brasil é massa, o bem ser Glória Quando o vestido é frente ao mar E não puder atravessar A gente vai conseguir mostrar isso pra vocês Eu tenho certeza, mais uma vez Mais uma vez, o nosso bom nome A gente vai conseguir mostrar isso pra vocês Eu tenho certeza, mais uma vez Mais uma vez, o nosso bom nome Você fala que é bom e sempre sonhar Lutar pelo nosso Brasil Somos republicantes, só mulheres Confesso que estamos, tudo vai mudar Mas gerar seus momentos, a cada um foi o futuro Até que eu vou de inovação Pra mim, é um orgulho estar do lado aqui De vocês, pessoas de caráter Que é acreditar no nosso projeto E lutar pelo nosso Brasil Vamos ver esse cara 10 Marcelo Que nós conhecemos Um cara que, eu já disse isso Flávia, Fernando Ele na última eleição Acho que foi um cara que passou mais apertado assim Porque ficou 97 votos só De confusão em Paranaguá Chegou a hora de alguém que pode unir a cidade Que pode unir a quantidade de grandes políticos Que estão hoje nessa mesa E aqueles que não estão E não puderam estar aqui hoje Então eu finalizo, Adriano Sendo que você pode contar com a União Brasil Comigo, o Flávio, o Felipe Está aqui o Santinho Roberto Que também é suprente deputado federal Do nosso partido Será um grande deputado federal Na próxima eleição Para mim a gente consegue dar uma boa cobertura De trabalho dentro do pessoal Os profissionais de imagem Estão aqui na frente com a gente Mais uma vez O nosso pedido é reparar Se possível evitar Passar aqui pela frente do palco Ok?